Olá moçada, o Almanac é querido e hoje foi elaborado especialmente para celebrar duas das datas mais importantes comemoradas em todo o mundo, o Natal e o Ano Novo. E a gente preparou um montão de coisas bacanas, não é verdade Mariana? É verdade André, o programa de hoje está pra lá de interessante, mas essa edição também é importante porque marca o último Almanac é queria inédito de 2008. É isso mesmo, a partir da semana que vem você vai ver algumas das reprises dos 37 programas exibidos ao longo desse ano. É Mariana, mas isso é só a partir da semana que vem, porque ainda hoje tem um montão de coisas bacanas. Ah, o Natal! Pra muita gente essa data é sinônimo de religiosidade, comemorações ao lado das pessoas queridas, mas nem todos pensam assim. Vamos mostrar pra você significados diferentes pro 25 de dezembro. Mas pra você que já montou a árvore, os piscas, já fez a ceia, nós temos informações bem bacanas a respeito da simbologia natalina. Então vamos rodar aquela famosa vinheta, porque hoje tem muita atração pra você. É Mariana, mais um Natal. Data carregada de sentimentos, que também marca o nascimento de alguém muito importante, que pregava o amor e a humildade. É, André, eu conheço pessoas que não gostam do Natal. Já outras consideram essa a melhor das celebrações. As opiniões são variadas, assim como varia também o significado a respeito dessa data, de acordo com algumas doutrinas. Olha, a gente foi atrás de alguma dessas diferentes visões a respeito dessa data. E o que é mais importante constatar, que também no dia de hoje é um dia pra se celebrar a diferença. O Brasil é conhecido como o maior país católico do mundo, além de possuir milhões de cristãos que professam outras crenças que não a católica. Por essa razão, as comemorações do Natal, no dia 25 de dezembro, são uma tradição disseminada por grande parte de nossa sociedade. No entanto, outra marca de nosso país é a abertura a diversas expressões religiosas, sociais e culturais. Assim, há espaço para que grupos religiosos de diversas crenças aqui estejam presentes e se expressem livremente. Irmã, a Igreja Católica e o Natal, que significado tem para a Igreja Católica essa data? Nós, da Igreja Católica, como você faz a pergunta diretamente para a Igreja Católica, é um significado muito forte na nossa vida. Para nós, sem o nascimento de Jesus, seria impossível, de fato, celebrar Jesus como filho de Deus. No início das comunidades cristãs, para os apóstolos, não havia essa celebração. Porque qual era a celebração que nós fazíamos, que a Igreja fazia com os apóstolos? Era a celebração de Jesus ressuscitado. Que Ele mesmo começou com a última ceia e pediu aos discípulos que continuassem essa celebração. E a preocupação também dos apóstolos era de celebrar Jesus ressuscitado. Porque, para eles, a preocupação era mostrar que Jesus havia ressuscitado. Não era que Jesus havia nascido. Essa data tem, sim, um significado para os espíritas, para a doutrina espírita. Principalmente porque o Espiritismo, a sua filosofia, a moral filosófica, espírita, ela não criou uma moral nova, é uma moral trazida pelo próprio Jesus. Então, nós identificamos em Jesus o grande condutor da humanidade. Como nos disseram os espíritos, guia e modelo da humanidade. Então, nós o vemos como filho de Deus. Nós o identificamos como um espírito puro, que já alcançou patamares evolutivos com êxito. Que todos nós também alcançaremos um dia. E ele, na condição de enviado do Criador, ele tem uma vinculação profunda com o nosso planeta. É assim que nós identificamos Jesus, o grande condutor da humanidade. E o dia 25 foi criado pelo próprio homem para lembrar-se do nascimento de Jesus. Então, Jesus veio. Mas não podemos dizer que ele veio e nasceu dia 25 de dezembro. 24 pedizinhos, 25, não podemos. Por quê? Porque nessa data é época de muito frio lá na Palestina, naquela região. É época de frio, de gelo, inverno. E a Bíblia fala, a Bíblia afirma que é o seguinte, capítulo 2, acículo 8 de Lucas. Havia naquela mesma região pastores que viam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou sobre eles, ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Como que nós poderíamos imaginar isso acontecendo em 25 de dezembro? Ou 24 para 25? Porque é a região de gelo, de frio nessa época. Então, os pastores não poderiam estar no campo guardando as ovelhas, mas estariam todas presas num redio, num curral de ovelhas todas e cuidadas pelos pastores sem poder sair para o campo. O Natal na Umbanda, na Umbanda Molucó, ele significa o que? A paz, o amor, a fraternidade, a união entre as pessoas, entre os irmãos, né? Que todos nós somos irmãs aqui no Centro Espírita, todos nós somos irmãs. Então, é dessa forma que se comemora o Natal. Não é muito diferente da Igreja Católica, por um certo lado, entre aspas. Porque o Natal na Igreja Católica significa a mesma coisa. Paz, amor, harmonia, fraternidade. E na Umbanda também é a mesma coisa. Não existe uma diferença, é tipo assim, ah, porque vai ser um ritual. É um ritual, sim, para Oxalá. Oxalá é como se diz, quando os escravos vieram para cá, cultuavam Oxalá. Como Jesus Cristo, entendeu? Só que a gente chama Oxalá e a gente comemora ele dessa forma. O Natal é uma data muito sublime. Onde aqui, nesse Centro Espírita Beneficente e União Universal, nós comemoramos essa data com grande respeito, com grande alegria, porque é o nascimento de Jesus. Porque muitas pessoas comemoram o Natal um pouco diferente, com bebidas alcoólicas, com cerveja. O caminho não é esse. Jesus é um ser sublime, um ser sagrado. É um espírito iluminado que esteve na Terra, visivelmente no corpo, para fazer o cego ver, malejar de andar, enfim, curar muitas pessoas. Então, o Natal simboliza laços familiares. É o dia que as pessoas param um pouco para pensar em Deus. Porque nós temos que pensar em Deus todos os dias da nossa vida. Não é só numa cama quando está doente, não é só no dia do Natal. Nós temos que estar com esse pensamento de Jesus todo o dia da nossa vida, pedindo resistência, força, luz, para viver uma vida tranquila de paz. Quando se fala em Natal, simboliza paz. É o dia que as pessoas dão as mãos, as famílias se encontram, os amigos se abraçam. Isso é importante. Agora, é importante esse Natal ser todo o dia da nossa vida. Todos os dias é Natal, quando nós temos Jesus dentro do coração da gente. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento? Bem, a nossa mensagem é de que possamos todos nós, em vivenciando, compartilhando esse momento natalino, que a gente possa ir além do que normalmente é buscado. Um consumo exagerado, extravagância de todas as ordens, muita comida, muita bebida. É claro que isso faz parte do nosso contexto, mas que a gente vá além desses limites e procuremos identificar o aniversariante que a data nos faz relembrar, que é Jesus. E oferecer o nosso presente a ele, que acredito que parte por nossa reforma moral, nossa reforma íntima. E isso só acontece quando a gente busca também repartir, compartilhar essa proposta com o próximo, com os semelhantes que nos rodeiam. A minha mensagem é que Jesus realmente nasça no coração da humanidade hoje e todos os dias. Porque o nascimento de Cristo não foi para ser um no dia, mas eu quero que você deixe que ele nasça em você, porque aí essa comemoração será diuturnamente e o ano todo. É pedir para todos os orixás nessa entrada de ano, que venha trazendo muita paz, muita harmonia para todos nós, dependendo de qual seja a religião, espírita, católica, budista, evangélica, diferente de qualquer seja ela, mas que venha a todos os orixás, porque ele vem do elemento de Deus. Deus, o Norum, é suplemo. Pare um pouco, faça uma meditação da sua vida, peça luz a Deus, peça força para você seguir a sua caminhada e nunca se esqueça do seu irmão que precisa de uma palavra sua, não esqueça daquele que precisa da sua mão, amiga, e assim você faça tudo para ser feliz, porque a vida, a gente vive intensamente o presente, e esse presente é a gente ter Jesus no coração. Que todos nós que confessamos Deus de diversas formas, que isso é muito bonito, né? Cada um confessando esse Deus na sua vida de tantas formas, de tantos os modos, é porque Deus é muito bom. Então, se Deus é bom, que a gente possa plantar essa bondade no nosso coração e possamos viver um pouco mais de paz, um pouco mais de esperança, tirar as amarguras que estão dentro de nós, que não é Deus que coloca, mas é o sofrimento do dia a dia e esse sofrimento, essas amarguras, elas só são superadas se a gente, em primeiro lugar, colocar Deus aqui para depois transmitir para o outro. Então, o desejo que a gente pede e desejo para todo mundo é que o Natal não seja algo externo, mas seja algo interior, nessa busca de Deus, que a gente sinta e beba dessa fonte que é Jesus Cristo na nossa vida. O Natal tem mesmo uma simbologia própria, né? Por exemplo, você sabe de onde vem a ideia da tão famosa árvore de Natal? Então, acredita-se que esse costume surgiu durante a Idade Média na Alemanha, onde os pinheiros geralmente ficam cobertos de neve durante o mês de dezembro, visão considerada bela pelos moradores e, por isso, trazida para dentro de casa. Já a troca de presentes no Natal está ligada ao episódio bíblico em que o ouro, a mirra e o incenso foram dados ao menino Jesus pelos reis magos. Cultura e diversão garantida está na área Agenda do Almanac. Então, caneta e papel na mão para anotar o que vai rolar nos próximos dias. E a nossa primeira dica é para quem curte a banda Los Porongas. Neste sábado, os quatro rapazes lançam em primeira mão na capital acreana o DVD gravado ao vivo em São Paulo. Além das canções já conhecidas pelo público, o DVD traz também um documentário que mostra um pouco da cultura acreana além da trajetória do grupo. Então, está dada a dica neste sábado, a partir das 8 horas da noite, na Usina de Arte João Donato. E se você curte fotografia, vai aí uma boa sugestão. Está aberta a exposição Encontro da História do Acre do fotógrafo Américo de Melo. São mais de 70 fotografias que revelam a trajetória do Acre desde a década de 60. A mostra permanece no Sesc Centro até o próximo dia 15 de janeiro e a entrada é gratuita. E falando em exposição, o líder seringueiro Chico Mendes é o tema de mais uma mostra realizada na Biblioteca Marina Silva. São instalações, painéis, além de caracterizações de lugares e do cotidiano dos povos da floresta. Vale a pena conferir. Adrenalina sob duas rodas. Neste domingo, vai rolar o GP de ciclismo de Rio Branco. A concentração será em frente à Prefeitura do Centro às 9 horas da manhã. Além do torneio, haverá show com motos e bikes. Os interessados em participar podem se inscrever até este sábado. Mais informações pelo telefone 8413 5454. Aproveite as nossas dicas e continuem ligados no Almanac. Bom, gente, eu sou a Sueli Amélia. Estou aqui gravando para o Almanac Aquirir para falar de um alimento muito conhecido nas festas de final de ano, principalmente no Réveillon. Vamos falar hoje da lentilha. A lentilha é uma semente oriunda de uma pequena trapadeira. E com a lentilha, nós podemos fazer pratos deliciosos e completos. Por quê? Porque a lentilha é rica em nutrientes e fibras. Então, nós estamos aqui para falar da lentilha com arroz. Esta lentilha que vocês estão vendo aqui, ela foi cozida por 10 minutos em panela de pressão com fio de azeite e alho pisado com sal. Após ela estar pré-cozida, nós agora vamos acrescentar alguns outros temperos além do arroz. Então, vamos começar. Aqui é a cebolinha. Vamos colocar uma colher de cebolinha. Vamos colocar uma colher de pimentinha de cheiro. Uma outra dica que nós podemos dar nesse caso é que quando você quer que a lentilha fique mais apimentada, mais forte, nós deixamos um pouco de semente junto com a com a pimentinha. Aqui nós usamos também o coelho. Aqui nós temos a chicória. A chicória também dá um sabor muito agradável. Dizem, inclusive, que é afrodisíaca. A chicória. Temos também a cebola em cabeça. Aqui na cebola nós também colocamos uma colher. E agora vamos acrescentar o arroz. É bom que se diga que o arroz deve ficar numa medida uniforme da lentilha. Se você vai trabalhar com um pacote de lentilha que vem 500 gramas, você trabalha com 200 gramas de arroz. O arroz é sempre menos que a lentilha porque o arroz se torna apenas um complemento da lentilha. aqui nós colocamos também um pouco de massa de tomate que é para ele ficar com uma coloração bonita. Após colocarmos todos esses ingredientes, vamos acrescentar uma colher de azeite. Nós já havíamos colocado o azeite na primeira fervura da lentilha na panela de pressão. Agora nós estamos colocando mais uma colher de azeite. Então vocês podem ver que ela já está toda temperada com todos esses ingredientes e agora nós vamos colocar a lentilha para secar. Secar um pouco esse caldo e ela vai ficar com pouquíssimo caldo, apenas umedecida no arroz. Então nós utilizamos todo esse material e por último quando ela já estiver seca e você colocar num recipiente nós vamos utilizar três ovos cozidos. Para que esses ovos? Nós vamos depois de cozido deixar bem durinho, tirar a casca e vamos utilizar esses ovos para decorar nossa lentilha. Por isso é que eu disse para vocês que é um alimento completo. É um alimento de baixo custo e é utilizado e cultivado universalmente. Bom, gente, agora nós vamos apresentar para vocês o resultado final da nossa lentilha. A nossa lentilha depois de de 10 a 15 minutos de fervura para secar o caldo dela é esse o resultado final que nós apresentamos. ela fica assim como se fosse um baião de dois e o nosso ovo nós descascamos e decoramos em forma de girassol. Fica um prato atraente, simples, gostoso de se degustar. E nós apresentamos aqui para vocês uma mesa bem simples apenas com a lentilha. nós colocamos aqui os nossos talheres também numa taça com lentilha lentilhas cruas né aqui está servido como se fosse um casal temos aqui a água e também podemos colocar o vinho como um bom acompanhante da nossa lentilha. Por que que a lentilha não pode faltar no nosso cardápio do Réveillon? porque ela representa fortuna dinheiro prosperidade é a grande importância dela ser cultivada universalmente e culturalmente ser acreditada como a semente da sorte. Na oportunidade eu gostaria de desejar a todos os telespectadores muita saúde muita paz muita tranquilidade nesse ano que se aproxima né e que todos também possam ter a sua lentilha no seu cardápio de Réveillon. Conta-se que há muitos anos atrás em uma véspera de Natal um velhinho bondoso sabendo que três jovens irmãs desejavam se casar mas não tinham os dotes exigidos na época jogou pela chaminé da casa delas a quantia necessária para a realização dos casamentos. O dinheiro caiu exatamente dentro das meias das moças que secavam naquele local. Desse episódio passado de geração em geração surgiram duas das mais importantes simbologias natalinas. Primeiro a descida do bom velhinho pela chaminé trazendo alguns presentes e depois a questão das meias e sapatos espalhados pela casa esperando a entrega a realização desses pedidos. pular ondas comer uvas usar as mais variadas cores para atrair sorte enfim difícil encontrar alguém que não tenha pelo menos um pensamento positivo durante a virada do ano. Mas se você é calouro neste universo místico ou está afim de dar uma variada fique de olho porque nós temos dicas bem bacanas e para todos os gostos. A minha crendice é entrar o ano novo sem dever, né? Comer nhoque e botar dinheiro embaixo do prato que se multiplica, né? Colocar uma folhinha de louro na carteira na passagem de ano para atrair dinheiro o ano todo. Comer lentilha a meia noite em cima de uma árvore que vai dar prosperidade no próximo ano. É, não se sabe onde nem quando surgiu esse misticismo a respeito da passagem de um ano para o outro. Mas uma coisa é certa na hora da virada milhares de pessoas fazem votos e solicitações na expectativa de dias melhores. Do que você precisa? Amor? Paz? Dinheiro? Crem dice popular ou não nós temos as dicas que atendem aos mais diversos pedidos. E para começar vamos apresentar o universo mágico das cores. Sim, reza a lenda que elas carregam diferentes vibrações e significados. Para a cantora Paula Amanda utilizar uma determinada cor que traduz um pedido durante o Réveillon já é uma tradição. Como é uma coisa muito íntima e os nossos desejos também, né? De um ano melhor e tal também é uma coisa muito pessoal aí eu acho que a mulher coloca lingerie por causa disso por estar nessa de ser bem íntima mesmo. O que eu estou mais precisando para o ano que virar eu vou usar lingerie de acordo com a cor e a gente tem aí várias opções, né? Eu achei algumas coisas que eu acho que é bem válido para a gente usar na noite do Réveillon, né? Verde todo mundo fala que é esperança e como vocês estão vendo aqui não tem nada muito assim convencional, né? Só verde ou só amarelo a tendência está bem misturada. Então verde tem esse vermelho aqui que está junto com o rosa então uma paixão e um amor tudo no mesmo pacote, né? O amarelo que é dinheiro também está super diferente com o tema de oncinha tem algumas coisas mais ousadas assim para mulheres que gostam, né? Rosa, verde, lilás então assim tem bastante coisa diferente eu acho que o que a gente está vendo bem é que não existe mais só o amarelo ou só o vermelho o legal é você estar usando uma coisa assim bem misturada como essas peças que a gente está vendo aqui. Fitinhas coloridas amarradas na calcinha isso já está com cara de simpatia aqueles famosos rituais também muito utilizados durante a virada do ano a gente foi em busca dessas receitinhas místicas e quem vai nos ensinar uma para trazer prosperidade é Gardênia Rodrigues tudo bom, Gardênia? Tudo bem Me diz uma coisa você já conseguiu algum resultado positivo por meio desses rituais? Olha, resultado positivo vem muito mais da pessoa o ritual faz apenas parte o importante mesmo é acreditar é acreditar em si mesmo é ter pensamentos positivos O que a gente precisa para fazer essa simpatia? A gente precisa de seis quiabos um prato branco água e seis colheres de açúcar e seis moedinhas para fazer parte também do ritual Ok, vamos começar então O primeiro passo é cortar tirar isso aqui as pontas do quiabo porque a gente só usa a mesma parte do meio e quando você está mexendo cortando tem que ficar pensando em coisas boas saúde o que é prosperidade o que você espera da prosperidade de ir pensando não só nas coisas boas mas na sua família nas pessoas que você gosta porque para isso também fluir para essas pessoas acho que isso é muito importante é saber uma receita que deve ser feita na primeira quarta-feira do ano no caso de 2009 vai cair no dia 7 de janeiro que é um número cabalístico O segundo passo são seis colheres de açúcar depois de cortar miuginho os quiabos duas três quatro cinco seis Aí o terceiro passo é uma poção de água Aí você fica perguntando o que é uma poção de água É só fazer o seguinte na dúvida você faz a sua mão uma coxinha põe aqui e vai mexendo mexe e continua como eu disse no início pensamentos positivos depois coloca as moedas as seis moedas o último passo é dessa simpatia é escolher uma árvore e colocar perto dessa árvore o prato deixar aqui e eu espero que dê certo todo mundo pode fazer independente de sua religião desejo um feliz ano novo muitas felicidades É André mais um ano passou voando nem parece que já se foram 37 edições do Almanac É verdade Mariana tanta gente passou por aqui tantas histórias foram contadas tantas curiosidades dessa terra É mas em 2009 tem muito mais quadros novos maior interação com você que nos assiste além é claro da descontração de sempre O Almanac é isso feito com a sua participação por isso o nosso muito obrigado pela sua companhia durante o ano de 2008 É isso aí que venha 2009 porque a TV Aldeia continuará sendo o espaço reservado a cultura da terra Então pra você um forte abraço boas festas e Feliz 2009 A V A V A V A V Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto